Olá, meu amigo, minha amiga. Bem-vindos a mais um Portal do José. Você que está chegando agora, sua inscrição é muito importante. Então, ajude a gente a compartilhar o nosso conteúdo, porque o Brasil não para. Muitas coisas acontecem, são objeto das nossas preocupações. Então, vamos ajudar as pessoas que estão próximas de nós a entender algumas questões muito importantes. Vamos em frente. Bom, a gente teria que, antes de entrarmos no tema principal, que seria o conservadorismo, o que é isso, a gente tem primeiro que entender alguns fatos isolados que estão acontecendo, relacionados aos conservadores. Me refiro especificamente ao senhor Alain dos Santos, que passou a ser o epicentro de muitas reportagens, muitas indagações, muitas interrogações, muitas teorias conspiratórias. Esse cidadão tem sido o principal difusor dessa teoria, que eles chamam de conservadora, explicando para o povo brasileiro que o conservadorismo é uma coisa muito boa. Só que o povo brasileiro não tem noção exata do que vem a ser o conservadorismo. O que é o conservadorismo? Do que eles estão falando? Quando essa pergunta é jogada no ar, você é conservador? Ora, você fica pensando, conservador no quê? Aí você tem que identificar exatamente o que a pessoa está te perguntando, o que ela quer saber. É possível você ser conservador em costumes? Você ser conservador politicamente? Conservador na religião? Você ser conservador na economia? A resposta é sim. E é possível que você seja progressista também em todos esses institutos, vamos dizer assim, em todas essas áreas? Sim. É possível você se colocar no campo da esquerda, no campo da transformação política, e no plano pessoal você se colocar num plano conservador? Você dizer que é a favor de uma família monogâmica, que você é a favor da fidelidade, que você é a favor, enfim, de vários institutos caracterizados como conservadores no plano moral? Resposta é sim. Então, é falsa essa divisão que conservadores têm que ser de direita e liberais ou progressistas têm que ser necessariamente no campo da esquerda. Isso para colocar uma divisão no plano moral. E no plano político? O que significa ser conservador no Brasil e o que significa ser progressista no Brasil? E aí a gente vai chegar nos personagens e vamos ver para onde está desaguando essa teoria dessa gente toda. Se eles são sinceros ou se eles são vigaristas ou picaretas. Vamos seguir em frente. Bom, primeiro lugar, para entender o conservadorismo político, a gente tem que ir na raiz desse tal conservadorismo. E o pensador principal que começou a estruturar ideias conservadoras no plano político foi um cidadão chamado Edmund Burke. É um irlandês. Naquela época ele fazia parte do parlamento britânico. Isso é quase dois séculos atrás. E o que defendia esse pensador? Ele se insurgiu contra tudo aquilo que derivou da Revolução Francesa. Ou seja, uma quebra da hierarquia, uma quebra das estruturas daquela sociedade, motivada pelo iluminismo, que foi um conjunto de pensadores que trouxe ideias novas, que contestavam, inclusive, a autoridade total da monarquia. Então, o Burke dizia que não. A sociedade como ela tinha sido concebida antes da Revolução Francesa era uma determinação natural, era uma determinação divina. E, portanto, se existia um Estado minimamente organizado no direito, cada cidadão, pelo seu talento individual, teria condição de conseguir a sua emancipação. Portanto, quem era escravo, permaneceria escravo. Quem era proletário, quem era camponês, permaneceria nessas condições. Quem era burguês, permaneceria nessa condição. E, obviamente, quem estava lá no topo da pirâmide, permaneceria também nessa situação. Esse pensamento conservador no campo da política, ele sempre foi uma característica de quem está no poder. Porque quem está no poder quer conservar o poder. Obviamente, você não vai querer que uma sociedade tenha algum lampejo transformador que ameace todo tipo de privilégio. Então, é legítimo até que as pessoas que estão no topo da pirâmide política, que elas defendam esse tipo de ideia. Mas um escravo defender uma ideia como essa, um proletário, um trabalhador, um camponês, uma pessoa do campo, defender isso? Olha, só tem duas explicações. Ou é uma pessoa que tem uma perturbação mental muito grande ou uma ingenuidade abissal que faça com que ela acredite nesses valores que mantenha essa criatura no extrato mais baixo ou tem vigarice de gente que faz esse tipo de discurso e faz algum tipo de prática para ter algum benefício pessoal, como foi ao longo da história inteira. Na época da escravidão, na época das ocupações, na época do nazismo, sempre tinha alguém fazendo o trabalho sujo de ir contra a sua nação, contra seu povo. Isso acontece hoje no Brasil. Porque um país que tem esse abismo social que nós temos, esse déficit social gigantesco, você vê pessoas que são egressas de classes sociais muito baixas, defendendo o conservadorismo na política, e isso tem a mesma origem. Ou é uma ignorância, ou é uma pilantragem, não tem como a gente escapar desse dilema. Por exemplo, o senhor Alando Santos, que é uma pessoa de origem humilde, ele fala nos vídeos dele que ele é descendente de uma humilde lavadeira, de origem negra, uma pessoa dessa dizer hoje que o conservadorismo é uma ferramenta que pode ajudar o povo brasileiro ir para algum lugar, que o individualismo é uma situação que pode fazer com que o povo brasileiro chegue a algum lugar, que a livre iniciativa com o Estado mínimo, num Estado que tem tanta deficiência, é uma ferramenta de transformação, ou tem uma deformação na compreensão do que nós estamos vivendo no nosso país, ou tem um mau caratismo no meio dessa história toda aí. Como eu disse a vocês, que o Dom Orleans e Bragança se defenda como conservador, defenda a monarquia, os valores da monarquia, a hierarquização da sociedade, cada extrato social permanecer aonde estava, isso é legítimo, como eu disse a vocês. Mas um senhor Alain dos Santos defender isso não tem explicação. A explicação pode ser dada pelos seus antigos correligionários, como, por exemplo, eu ouvi um vídeo hoje do Nando Moura, onde ele fala que o Alain dos Santos não tinha dinheiro para pagar aluguel. O Lobão dizia a mesma coisa, ele inventou uma teoria conspiratória e conseguiu se dar bem, montou um canal, o canal recebe muito dinheiro, ele tem uma renda estimada em torno de 150 mil reais por mês. Então, se ele defende uma ideia que deu esse dinheiro todo para ele, está dando esse dinheiro todo, a estratégia pessoal dele está dando certo, ele está investindo nisso. Agora, tolos são os que acreditam que o conservadorismo é uma coisa pura, uma coisa, enfim. E aí a gente degringola para outros campos. Tem muito oportunista também se colocando no campo conservador, porque virou a moeda corrente da política agora. Você se colocar numa situação como essa. A gente vê criaturas como, por exemplo, esse deputado Ottoni de Paula, que se coloca nesse ambiente de ser um religioso, conservador, e que agora está dizendo que estão querendo matar o presidente da república. Esse é o tipo de gente que vai se unindo ao redor desse troço que eles chamam de conservadorismo. E aí você tem os espertalhões e os vigaristas na área econômica. O ministro Paulo Guedes, ele se diz conservador nos costumes e liberal na economia. E aí o que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil? Que o senhor Paulo Guedes indicou o senhor André Brandão, que é um autodirigente de um banco privado, o HSBC, para ser presidente do Banco do Brasil. É isso, no final da história, que esses conservadores estão defendendo. A entrega do Estado brasileiro na mão de vigaristas de todas as sortes, de todo tipo de especulador, todo tipo de banqueiro, todo tipo de usurpador que está fazendo cada vez mais o achatamento de direitos sociais para privilegiar setores privados. A única coisa que o ministro da Economia tem feito ao longo de toda a sua passagem é lutar para retirar direitos sociais, direitos trabalhistas, criar uma condição de captura dos pequenos empreendedores, dos médios empreendedores, com o discurso que o Estado tem que ser mínimo, tem que desonerar as folhas de pagamento, desonerar as costas do empresariado. E aí ele, por conta dessa moeda que é assinado para ele, ele acaba dando apoio a todo tipo de bandalheira na área econômica que o Brasil sofre. Então, eu coloco essa grande interrogação para vocês. Ser conservador no nosso país, do ponto de vista político, isso tem algo de sincero ou tem alguma coisa de vigarice no meio dessa história? Só para finalizar, o senhor Alain dos Santos, que tem se colocado mais uma vez numa teoria conspiratória que a Embaixada da China, a Embaixada da Coreia do Norte, o ministro Alexandre Moraes, o ministro Barroso, o advogado Cacá, estariam todos com maletas, discutas e tal. Gente, isso é de uma irresponsabilidade, aí depois não reclamam, depois eles reclamam da justiça brasileira estar atuando contra esse tipo de delírio que esses caras colocam. ele se colocou, inclusive, como estando fora do Brasil. Eu fiquei com uma dúvida, né? O Brasil não está podendo mandar brasileiro para lugar nenhum? Não podemos entrar nos Estados Unidos, não podemos entrar em nenhum país da América Latina, não podemos entrar em nenhum país europeu. Só se foi para Cuba, porque Cuba está podendo entrar. Ou ele então está mentindo, está malocado em algum lugar para reforçar essa teoria conspiratória que ele está sendo vítima de alguma perseguição, coisa que o deputado Ottoni de Paula está dizendo também. Esse pessoal é cheio de conspiracionismos, sempre a serviço da bandidagem no final da história. Então, foi de muito boa monta esse requerimento, essa determinação do ministro Alexandre de Moraes de bloquear esses organismos ou essas fontes de disseminação de fake news e de organização criminosa na destruição de reputação. Achei muito interessante, eu não compartilho dessa ideia que está havendo algum tipo de censura, porque se você está exercendo um papel com liberdade de forma responsável, como a gente faz aqui, nós fazemos críticas contundentes, mas nós fazemos críticas com base, com sustentação jurídica, com amparo na Constituição Federal e a gente não tem receio. Agora, quem pratica crimes por aqui, de fato, tem que ter algum tipo de cerceamento porque esse pessoal é absolutamente irresponsável. Então, achei muito interessante o Facebook ter entendido que no Brasil quem manda é o povo brasileiro, é a justiça brasileira, o nosso território ainda tem uma soberania, nós temos instituições que devem fazer valer o direito em nosso território e assim seja. Porque, não se iludam, imaginem se nos Estados Unidos tivesse havido uma decisão determinando que nós aqui do Brasil não pudéssemos colocar notícias falsas lá dentro e nós tentássemos violar esse tipo de determinação o que aconteceria. Então, foi muito bem o Facebook que vá lutar pela sua interpretação da realidade brasileira na justiça brasileira e ficamos muito felizes com as determinações judiciais estarem sendo cumpridas para neutralizar um pouco esses conservadores que são ou sinceros ou são picaretas a serviço do capital internacional no nosso país. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, mande suas críticas, sugestões e desculpe aqui o ar livre, mas é como a gente está podendo fazer hoje, tá bom? Um abração, tchau!